Yosemite, mais de 2.500 metros quadrados de área. Lar de uma das espécies de plantas mais antigas do planeta, a sequoia gigante. Ela cresce nessa área da Califórnia há mais de 60 milhões de anos. Talvez não seja à toa que os dinossauros estejam vindo pra cá. As sequoias são plantas que estão em suas memórias genéticas. Então esse território pode ser perfeito para os dinossauros. E estamos aqui na campanha da Califórnia. Olha só, já temos um espaço magnífico e gigante. Caraca, tem maré selvagem ali. O que o Owen quer dizer é que as coisas já estão em movimento. Temos dinossauros a capturar e instalações a construir. Mas sem brégios. Brégios não. Um centro de expedições, uma instalação paleomédica e uma instalação de resposta. Sim. Isso vai nos fornecer uma boa estrutura. Beleza, vamos construir aqui em cima então. Aí, já temos um. Deixa eu já colocar aqui no outro também. Vamos ver. Expedições. Aqui. Vamos colocar bem do ladinho, né? Aqui. E precisamos agora de uma instalação de respostas. Vamos lá. Instalação de resposta. Aqui, ó. Pronto. Já vou deixar mais ou menos virado assim. E já vou colocar, claro, o nosso gerador. Para gerar energia para tudo que tem aqui. Acho que é aqui, ó. Está pegando bem legal ali, ó. Beleza. Pronto. Tudo certinho. Escolhi um local meio íngreme aqui, mas danado. Ok. Já organizei aqui. Vamos colocar agora um abrigo de emergência? Não. Precisamos aqui, para poder iniciar, um centro de controle. É, eu acho que vai ser necessário aqui um centro de controle. Vou deixar bem do lado também. Deixa eu ver o que mais. E de funcionários também, que eu vou deixar desse lado aqui, ó. Caraca, sério. Esse terreno aqui é horrível. Na moral, terreno horrível. Escolhi um local meio íngreme aqui, mas danado. Eu já coloquei aqui um centro de controle. Beleza. Já temos aqui uma instalação paleomédica. Temos também uma de expedições. Aqui de resposta. E também de funcionários, caso a gente precisar. Agora só falta aqui um ponto de chegada, para a gente poder ligar tudo, né. Vou deixar aqui, ó. Perfeito. Assim a gente conecta aqui. Ok. E aí vai liberar tudo aqui. A gente utiliza essa parte de baixo. Até porque a gente está bem no cantinho aqui, ó. Essa parte já é uma área selvagem. Eu não sei nem se eu deveria cercar aqui em volta. Eu estou com medo até. Falei sério. E pronto. Beleza. Todas as instalações aqui ligadas e vamos escutar o que a gente precisa saber. Em que sentido? Eu acho que o meu lado direito é um pouco melhor do que o esquerdo. Owen, estou falando dos dinossauros. Queremos imagens das espécies em Yosemite. E você está errado sobre o direito. Ok. Agora entendi. Podemos pegar um dos veículos e fazer uma expedição fotográfica. E... Está certo. Meu lado esquerdo é melhor. Está aqui ainda. Estou indo. Mas não fui. Entendeu? É uma brincadeira. Vai. Fui. Já fui. Aí, muito obrigado. Valeu aí, Claire. E oi. E bora tirar as fotinhas que a gente precisa. Oito fotinhas. Vamos chegar aqui. Estou vendo ali uns paxifalossauros já. Vamos nos aproximar aqui de mansinho. Aqui, pronto. Vamos pegar a câmera já. Fotografar aqui. Espera aí. Essa aqui não é a câmera. É o... Agora sim. Aí, pronto. Olha que bonito. Vamos enviar. Pronto. Uma já foi. Vou tirar daqueles ali. Eles estão juntinhos. Acho que vai ficar bem bacana. Aqui. E... Pronto. Tirei aqui. Vários deles junto. E... Dois. Dois de oito. Vambora. Vamos procurar mais. Vamos indo por aqui. Já está ficando de noite ou eu estou louco? Acho que está ficando de noite. Vamos acelerar. Vamos passar aqui no meio deles. Com licença aí. Desculpa. Eu estou atrapalhando a soneca. Opa. Assustei. Coitado, velho. Assustei o meliante. Vai, fresco. Vem passar de novo aqui. Aqui, estou vendo já. Triceratops, pelo visto. E ali do outro lado, eu não sei o que é. Aqui, vamos chegar e... É incrível ver esses animais em um lugar parecido com seus hábitats naturais. Verdade, Claire, verdade. As fotos são como se não estivéssemos só capturando os dinossauros. Mais um momento no tempo. Considerando como eles chegaram aqui, parece estranho o endo. Acho que isso é o mais perto que vamos chegar. De ver os dinossauros que eles eram há 65 milhões de anos. E é... De tirar o fôlego. Realmente. É sempre bem legal. Pronto. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Precisamos de mais quatro. Vou tirar desses aqui. Tem um ali se divertindo, galera. Olha só. Aí. Não consegui pegar exatamente o momento que eu queria dele. Ele ficou de costa, mas tudo bem. Vamos descer para cá agora. Ali, eu estou vendo mais. Eu não sei o que são aqueles ali. A gente tirou já de Triceratops, de Parasaurolophus e também de Paxefalossal. Agora a gente vai... Ah, Brachiosauro. Ah, não. É Diplodoco? É Diplodoco? Olha só. Caraca, consegui pegar uma perfeita aqui. É Apatossauro, desculpa. Caraca. O pessoal deve estar rindo agora. Mil perdões. É que de longe parecia Diplodoco. Mas é Apatossauro. Você é maluco? Estão viajando? Será que a gente pode ver um carnívoro de grande porte para cá? Por enquanto a gente só viu herbívoro. Pode ser que tenha algum aqui. Eita, nossa. Caco, dei driftada que eu dei. Eu acho que na verdade a gente já conseguiu catalogar todos os dinossauros que tem aqui. Não sei se tem carnívoro. Parece que não. Mas vamos acelerar aqui. De repente a gente tira algumas fotos dos Pax Cefalossauros lá. E aí já completamos porque precisamos apenas de mais dois. Aqui, ó. Estou vendo ali. Ah, é Galimimos. Olha só. Chegar aqui próximo. Já vamos tirar a foto dessa galerinha aí. Está dando bobeira. Olha a galera, velho. Eita, nossa. Pegamos um monte. Será que se eu tirar aqui desses... Ah, não. Se bem que tem um ali, ó. Que está pedindo. Com licença. Quase passei por cima de um Galimimos. Aqui tem um... Bele... Ih, rapá. Estava falando de carnívoro. Um Baryonyx ali, ó. Essa foto foi feia. Espera aí. Deixa eu arrumar. Agora sim. Pronto. Agora está melhorzinha. Precisamos que nossas equipes de captura remota tragam de volta os dinossauros mais perigosos. A segurança do público e dos dinossauros estão em jogo. Pode contar comigo sempre. Eu sei. Assim que tivermos eles, vamos colocá-los em segurança nas novas instalações. Ih, obrigada. Tenha cuidado. Beleza. Algumas informações a gente recebeu aqui. Já estou ligando aqui o gerador. Temos que aumentar a avaliação dos bens ao capturar carnívoros perigosos com expedições. Será que eu tenho que fazer um cercadinho aqui? Abra o mapa de expedições para saber quais estão aqui ativos para a gente. Carnívoros, então. Olha, um criolofossauro. Temos aqui um trodonte. Temos um metracantossauro. Um dilofossauro. Herrera. Alossauro. E Alberto. Vamos pegar aqui um criolofossauro para começar. Bem basiquinho aqui. Vamos lá. Vamos mandar essa galera aqui. Esse aqui e esse aqui. Beleza. E já mandamos um dos cientistas aqui descansar que está precisando. E pronto. Tranquilo. Precisamos aumentar para 3.300. Já vou fazer aqui a jaulinha deles. Vambora. Botar bem aqui. Eu não sei o quanto de espaço eles precisam. Mas já vamos começar por aqui. Já vou colocar aqui, claro, tudo certinho. Aqui um pouquinho de água também. Eu acho que está tranquilo assim. O ruim aqui é que a gente está tendo zero. Menos 80 mil, velho. Caraca. A gente vai falir aqui. Então tem que cuidar bem o que a gente vai fazer. Até para mandar descansar nossas equipes e tudo mais. Tem que cuidar. Já está chegando. Chegou. Maravilha. Chegou aí o nosso carnívoro. Continuar. Olha que bonito o nosso criolofossauro. Muito bonito. Vamos colocar ali aqui os dois. É um casalzinho, galera. Um casalzinho. E aí a gente já verifica também o que eles precisam. Aí. Pronto. Eles chegaram aqui já. Vamos trazer aqui o nosso carrinho para verificar o que eles precisam. E deixa eu ver. Aqui ele está com 100% de saúde e 100%. Felizmente, de medicação, assim, medicamento, a gente não vai precisar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Metracantossauro será? Deixa eu ver. Trodon de Albuquerque. Albuquerque. Caraca. Temos também aqui... Oh, do Big Rock. Olha só. Os alossauros do Big Rock. Daquele episódio que soltaram. Aquele pequeno episódiozinho. Bem legal. Deixa eu ver. De Lofo, Herrera. Tem que ser um novo, né, galera? Alberto. A gente já conhece todos aqui, basicamente. Eu acho que eu vou pegar um Albertoossauro. Vamos pegar o Alberto. Aí. Precisa de mais o quê? Aqui também? Tá bom já? Ah, 150 mil. E a gente não tem 150 mil. Não sei por que a gente está perdendo dinheiro. Será que a gente precisa de algo a mais? Deu uma lucrada aqui. E agora a gente... Bah, eu acho que eu vou ter que demitir alguém, galera. Será? Será que demitindo aqui a gente ganha dinheiro? Vamos demitir aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Acho que é essa aqui, ó. Vamos. Opção do funcionário. Ah, custo por minuto. 18 mil ela está custando. Eu acho que a gente vai ter que demitir, galera. É, vai ter que ser. Mil perdões aí. Eu vou ter que dizer, Braga. Você está demitido? Demitindo assim, o nosso custo vai ficar um pouco elevado depois. Beleza? E assim vai dar para a gente procurar mais dinossauros. A menos que a gente pegue aqui um outro que custe menos. É possível? Tipo, deixa eu ver... Dilofossauro de repente. Vamos ver. Ó, 100 mil Dilofossauro. E já dá. É, eu acho que vai ter que ser Dilofossauro então, galera. Vamos trazer Dilofossauro aí. Beleza. Precisamos de dinheirinho, galera. Dinheirinho. Aí, acabou de chegar os nossos Dilofossauros agora. Vamos continuar. Já transportar eles para cá. Ih, rapaz. Caraca, galera. Peraí, 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 peraí. Nossa, arrancaram aqui. Nossa! Arrancaram a tampa aqui do nosso veículo. Esses criolofossauros aqui estão brabo. Nossa, estão muito nervosos. Estão aqui de boa, aliás, agora. Mas deram um choque ali com o nosso veículo. A gente não chegou a ver, né? Infelizmente. Mas deu uma tretinha. Já passar aqui, ó. Ih, beleza. Acho que o nosso veículo já... Tá, já está tudo certo. Só vou mandar ele observar aqui esses Dilofossauros. Dilofossauros para a gente ver o que eles precisam. Vamos ver? O veículo está vindo a toda velocidade ali. Acelera aí, meu filho. Estamos precisando. Isso, vem vindo. Aí, os dois estavam dialogando ali, eu vi. Muito legal. Ok. Opa. Doença. Opa. Tem uma doença aqui. Já vamos mandar para tratamento e diagnosticação. Todos estão doentes? É sério? Ah, não, galera. Na moral que está tudo doente. Esse aqui deve estar doente também. Peraí, dá uma olhadinha nesse cara aqui. Só para ver se ele está doente. Isso, dá uma olhadinha nele. Já vou melhorar aqui o ambiente enquanto os caras fazem a mudança. Vou colocar aqui para eles caçarem. A água já tem e floresta que eles precisam muito. Ô, constrói aí. Ô, veículo, rapidão. Rapidão, veículo. Dá a meia volta aqui. Vai ter que ser a gente. Vamos construir. Vambora, 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 vambora. Aí, beleza. Vai, vai, vai. Constrói. Aí, pronto. Caraca, que susto. Peraí que eu vou aumentar aqui que eles precisam de floresta. Beleza, floresta sendo feita aqui. Nossa, a gente está usando tudo, velho. Ainda precisa de floresta, pelo que eu estou vendo. E o carro não está conseguindo sair. Sai da frente, Dilo. O Dilo está meio bolado. Eles estão meio brabo. Nossa. Nossa, o carro não consegue sair daqui. Deixa que eu saia. Com licença. Muito obrigado. Aí, já recebemos um pouquinho mais de dinheiro. Já dá para continuar aqui. Aí, acho que agora... Agora deu, galera. Não é possível. 44, na moral. Aí, ó. E agora? Agora deu. Ok. Caraca, eles quebraram aqui, velho. Nossa, os Dilo e o Fossauro estão loucaços. Os Dilo aqui estão muito brabo. Vamos ter que botar para dormir esse. Daí, a gente coloca de volta aqui. Tá. Agora só precisa cuidar aqui dos ferimentos. Ferimentos. Claro que a gente vai precisar, né? Estudar. Tá. Eles estão com raiva. Ah. Tire uma foto de um Dilo e o Fossauro infectado. Vamos aqui tirar uma foto, então. Vamos controlar o nosso carrinho aqui. Vamos girar. E beleza. Caraca, galera. Mó invasão aqui, velho. Vamos tirar uma foto deles. Aí. Pronto. Tirei aqui. Já enviamos. E a pesquisa já pode ser feita aqui. Iniciada. Vamos com calma. Não precisamos se assustar. Tá desbloqueado aqui já? Já. Acho que tá sendo tratado agora. Aí. Vamos medicá-los agora. Pronto. Tá tranquilo. Conseguimos identificar aqui. O nosso veículo deve estar chegando agora. Tá no modo lesma aqui, mas tudo bem. Vamos passar pra cá. Aí. Uma pesquisa concluída. Tranquilo. Vamos ver aqui como é que tá o nosso Criolofossauro. Como é que ele tá? Tá bem, galera. Ele tá bem. Vamos ver se a gente consegue colocar. Aqui, ó. Precisa de um pouco. Ah. Deixa eu girar. Aqui não dá. Aqui não dá. Ok. Eu tive que mover a estrutura aqui rapidão. Porque só deu pra colocar nessa parte aqui. Aí. Tudo voltou normal agora. Vamos mandar aqui verificar esse aqui. Ele tá doente. E os nossos dilinhos aqui, ó. Acho que tão caçando, galera. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui tá caçando. Ah. Ele vai pegar ali a comida, ó. Já caçaram. Ó. Tão se alimentando agora. Muito legal, né, pessoal? Ó. Muito legal. É bom ficar observando aqui. Porque às vezes eles têm uns comportamentos meio diferentes. Eles começam a se empurrar. Às vezes começam a se morder. Ou até eles fiquem passeando assim, ó. Fica bonito. É bonito, galera. Sempre é bonito. Tá. Conseguimos curar aqui. Estamos com 1.066 agora. Ok. Já estamos com 300 mil. Vamos agora selecionar aqui um... Acho que esse aqui tá bom. Aí. Alberto Sauro chegando aí pra gente. Albertinho. E aqui já tá totalmente configurado pra ele. Só vou colocar, obviamente, né? Ai. Dá espaço, véi. Não dá, não dá, não dá. Aqui dá. Aqui dá. Pronto. Caraca. Lá no alto. Maravilha, né? Aí. Pronto. Também tá tranquilo aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Chegou aqui o nosso Alberto Sauro. Maravilha. Vamos colocá-lo aqui. Maravilha. O bom é que o carro já tá aqui. Daí eu já vou pedir pra ele verificar o Alberto. Só aguardar um pouco. Peraí, Alberto. Pronto. Vou até usar a gente aqui. Vou eu mesmo. Ó. Olha só. Vamos estudá-lo. Aí. Estudado com carinho. E ele tá doente. Caraca, tá doente o menino. Ele precisa de água. Já tem água aqui. Não se preocupa. Vou colocar até um pouquinho mais aqui. Aí. E, claro, um alimentador. Porque ele precisa comer. E pronto, galera. Ele nem gosta de mato. Mas eu vou deixar uma arvorezinha aqui pra ele. Pra ele poder se esconder na sombra, né? Aí. 100% agora, galera. 100%. Olha como eu me preocupo. E ele vai dormir? Ah, que bonitinho, galera. Tá dormindo. Opa, tem um celular tocando aqui, ó. Ah, claro, 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 claro. Porque a gente tá precisando. Eu vi que tava escutando um barulho estranho. Aqui. E aqui. Pronto. Beleza. Tranquilo agora, galera. Tranquilo. Nosso Alberto aqui só precisa de medicamento. Eu acho que agora a gente pode já contratar alguém, né? Porque a gente vai precisar. Vamos ver quem que a gente pode contratar aqui. Caraca, ninguém é bom o suficiente. Ah, isso aqui. Isso aqui é melhor, velho. Isso aqui é melhor. Aí, pronto. Agora temos mais uma pessoa pra ajudar a gente. Já vou mandar aqui mais uma expedição. E dessa vez a gente pode pegar os alossauros, de repente. Tem que pegar dinossauro grande. Ou trodom. Vamos pegar... É que trodom é meio complicado, talvez. Vamos pegar o metracantossauro. Vai ser o metracantossauro mesmo. Aí, já está ficando de dia agora. O nosso Alberta já está tranquilão. Já está completamente curado. E vai chegar também os nossos novos inquilinos. Aqui. Pronto. Tá vindo, ó. Metracantossauro chegou pra gente. Quantos? É um só? Nem olhei. Três? Ah, é três. Beleza. Aí. Três metracantossauro. Ok. Já vamos colocar isso aqui. Vamos colocar também. Provavelmente eles vão querer se alimentar por caça. Então a gente já tem aqui, ó. Estamos chegando aqui agora na jaula do... Nossa! Estamos chegando aqui na jaula do metracantossauro. Vamos lá. Vamos já dar uma olhadinha aqui, uma bisoiada. Beleza. Pelo que parece, está tranquilo. Esse aqui também. E agora só falta aquele outro lá. Opa, calma aí, metracantossauro. Calma aí. Caraca, está todo mundo brabo. Estou tudo brabo. Estou toda uma mordida até no nosso veículo. Vamos até colocar isso aqui pra... Pronto. Beleza. Ok, vamos ver aqui o que eles precisam. Ainda bem que eles não estão doentinhos. Aqui vou colocar mais um matinho aqui pra eles. Beleza. E água já não tem o suficiente? Ok, né. Vamos aumentar então. Colocar mais água pra cá. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, foi. Beleza. E 100%. Aê, galera! 100%. E eu vi, metracantossauro, que vocês estavam brigando com o outro. Até deixei. Olha como é que ficou agora, ó. Perfeitinho, galera. Vamos ver. 100%. Aí, ó. 100%, rapá. Beleza. Os alossauros já estão chegando agora. E pera aí que os metracantossauro enfiaram a porrada aqui no meu veículo. Saiu ferido de novo. Caraca, quebraram tudo ali. Nossa, vai bater. Vai bater, galera. E ele tá brabo. Vamos tirar o nosso carro daqui. Aí. Opa. Calma aí, metracantossauro. Pronto. Saí aqui com ele. Mais rápido possível. Caraca, galera. Eles iam enfiar porrada na gente mesmo. Tá. Já tá vindo aqui. Menos de um minuto. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso Albertinho. Olha que bonitão ele. Tá descansando agora. Sentadão aqui como se nada estivesse acontecendo. Aqui estão os nossos dilofossauros. Passeando aqui na florestinha. Assim também como os nossos criolofossauros. Tem um aqui dormindo no meio do mato. E tem um outro aqui, ó. Olha que bonito, galera. Tá aqui tranquilão, ele. Beleza. Vamos dar uma olhada por cima. Como é que tá. Tá perfeito aqui pra chegada dos alossauros. Eu acho até, na verdade, que eu vou aumentar aqui um pouquinho. Aí, pronto. Opa, chegou. Aí, chegou os alossauros. Tacamos aqui eles. Já destruímos aqui. E deu. Eu dou conta de que vivem de forma controlada. É o máximo que podemos fazer. Sim. Devíamos estar felizes. E... Estamos... Felizes? Quase. Ok. Tem alguma coisa te incomodando e não sou eu. Não. Então... O que é? Esse parque... Não será o último lar deles. Não é? Não. Claro que não. Como poderia ser? É perigoso demais deixá-los tão próximos da civilização. Vamos aonde eles forem. Fala sério, Owen. Você sabe mesmo o que tá falando? Somos uma equipe. Eu te conheço, Claire. Você nunca vai dar as costas pra eles. Aliás, eu não recomendo. Nunca. Nunca faça isso. E... Eu também não conseguiria. Esses animais são nosso destino. Não só meu e seu, mas de todos. A própria Terra precisa se redimir com eles. É. Ou cuidamos do planeta, ou os dinossauros... Eles mesmos cuidarão. É. Verdade. Grande frase. Muito boa. E bom, é isso. A gente conclui aqui a Califórnia. Mais uma campanha aí finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente, vai ao sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me diverti bastante aqui. Tivemos até ali, ó. Uma puxada de orelha do Dr. Malcolm. E claro, também das conversas entre o Owen e a Claire falando sobre os dinossauros do parque. Se eles deveriam continuar trancados. Eu acho que é por isso que ela estava meio triste ali. Estavam meio presos, né? E agora que eles estão no meio da civilização humana. Porque lembrando que se passa depois do segundo filme, né? Então, acaba que os dinossauros estão junto com os humanos ali. Pode até caçada, como a gente já viu, né? E outras coisas também inclusas. Mas bom, é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. É. E finalizamos aqui todas as campanhas. Agora podemos ir para a teoria do caos. Também temos aqui os desafios e entre outras coisas também. 100% agora, galera. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.